Quantos empreendedores você conhece que dominam o conteúdo, mas só de pensar em ter que falar em público já fica nervoso e ansioso? E quantas vezes você teve uma ideia, mas só de pensar que você teria que apresentar a sua ideia diante de um público, isso já te travou? Pois é, as pessoas que não conseguem se expressar diante de um público, elas perdem muitas oportunidades. As pessoas profissionais, financeiras, até mesmo a sua autoestima, os seus relacionamentos vão lá pra baixo por conta disso. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. E se é a sua primeira vez no canal, já se inscreva e clique no sininho pra você ser notificado toda vez que tiver novidade por aqui. Inclusive já deixa aqui pra mim nos comentários, é a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, deixa aqui porque eu amo interagir com você. E pra falar desse tema, eu quero trazer pra você três técnicas embasadas sim, cientificamente, pela psicologia, pra que você vença tudo isso e consiga se expressar diante de um público e ganhe crescimento, reconhecimento, visibilidade, autoestima elevada e tudo de bom que falar em público proporciona aí pra uma pessoa. Bora lá? Eu me lembro de um aluno meu chamado Eduardo. O Eduardo, ele desenvolveu uma trava pra falar em público quando ele tinha apenas seis anos de idade. Ele foi convidado pra hastear a bandeira do Brasil logo no início das aulas. E ele ficou muito feliz com esse convite. Só que a escola que o Eduardo estudava tinha mais de mil alunos no período que ele estava. E estava lá o Eduardo na frente de todo mundo hasteando a bandeira do Brasil e mil crianças olhando. E ele me contou que ele estava numa pressão interna muito grande porque a bandeira tinha que ser hasteada e chegar lá no topo bem na horinha certa. Não podia chegar nem antes e nem depois. E ele conseguiu fazer isso no tempo certinho do hino. Só que quando a bandeira chegou lá em cima e ele soltou, a bandeira despencou. Porque ele havia esquecido de encaixar o pininho que prendia toda a cordinha que sustentava a bandeira lá em cima. Eu ia falar bandeira e pensei em banheira, mas tudo bem. Continuando aqui, o que aconteceu nessa hora? Mais de mil crianças riram do Eduardo. E a partir desse dia, pra não chorar na frente daquelas crianças, ele engoliu seco. E quando ele engoliu seco, um nó se formou na sua garganta. E a partir de então, o Eduardo passou a ter uma voz rouca. Muitas pessoas não falam em público por conta de traumas, acontecimentos que elas tiveram na sua infância. Agora o que eu quero dizer pra você é que, se eu falo em público, se milhares de alunos meus falam em público, você também pode. E essas três técnicas, elas estão ligadas à superação do medo da rejeição. Sabe por quê? Falar em público não é o medo de simplesmente falar. É o medo de você ser rejeitado. Quem aí nunca teve medo de ser rejeitado? Eu já tive. Se você já teve, deixa aqui pra mim nos comentários, eu já. Pois é, é um medo comum. Nós não queremos ser rejeitados, nem na nossa carreira, nem na nossa vida pessoal, em nada. E falar em público, você corre um rã... Um rã de... Falar em público, você corre um grande risco de ser rejeitado. Então presta atenção, porque eu não quero mais que você perca oportunidades, eu também não quero que você passe carão, passe feio ao falar em público. E é por isso que eu vou te contar os três segredos. Então se você quer saber, vem comigo, eu vou falar, hein? O terceiro é chave pra você conseguir mandar ver super bem, superar aí todas essas barreiras. É a técnica do foco. Ao falar, na verdade eu vou falar com qualquer pessoa, gravar vídeos, dar palestras, participar de reunião, de um bate-papo, não importa. Você precisa saber qual é o seu foco, pra onde você vai direcionar todo o seu raciocínio e qual é o resultado que você quer alcançar com a sua comunicação. E você tem que estar focado nas consequências que a sua comunicação pode gerar. Ou nas consequências que a sua não comunicação pode gerar. Ou seja, se você não falar em público, quais serão as consequências? O segundo segredo, a segunda técnica, é que sim, existe um método pra você seguir, pra você se expressar diante de um público com confiança. E aí eu quero resgatar um dos episódios anteriores aí publicados no meu canal do YouTube. Volto a dizer, se você não se inscreveu, tá perdendo. Corre se inscrever aí, compartilha com os seus amigos também. Mas enfim, em um dos episódios antigos eu falei sobre os segredos pra você falar de... Um dos... Um dos episódios antigos eu falei sobre um dos segredos pra você falar super bem diante de um público. E nesse vídeo eu tive algumas perguntas, alguns comentários que eu quero compartilhar com você agora. Pera aí que eu não enxergo. Fábio Oliveira, Gi, preciso acionar mais esse tal de neurônio espelho, pois fico muito tenso no início que vou pregar a palavra. Após os cinco minutos, depois começa a relaxar. Isso acontece porque os cinco primeiros minutos são de terror, kkk. Fábio, segue as dicas aqui que eu vou compartilhar com você hoje e você também que fica nervoso porque vai te ajudar. O que acontece? O nervosismo é uma resposta natural do ser humano. Muitas situações te deixam nervoso. O problema é quando o nervosismo te trava. E os primeiros cinco minutos de uma palestra, de uma apresentação, são muito importantes porque é ali que você gera conexão. Inclusive, tem um livro digital que está gratuito, eu não sei por quanto tempo, mas está gratuito pra você fazer o download. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ter acesso a esse livro, combinado? E outra pergunta foi da Mariana Oliveira. Ela disse Oi, Gi, amei. Irei colocar em prática no domingo do aula e o tema é recuperando o tempo perdido. Olha só, gente, a Mariana é de Portugal. Amo essa internet. Amo. E você, de onde você é? Conta aqui pra mim nos comentários também. E se você também tiver dúvidas, perguntas, deixa aqui como o Fábio e a Mariana fizeram que eu vou interagir com você sim. Ou eu interajo com você aqui no YouTube, gerando novos conteúdos, ou eu interajo com você lá no Instagram, aonde eu respondo várias perguntas. Não me segue no Instagram? Vai lá também. Agora é o seguinte, técnicas de oratória pra você falar em público são muito importantes, porque é a forma que você vai orquestrar a sua apresentação. E se você tiver um método correto, isso não vai te deixar nervoso, porque você sabe que aquele método super funciona quando uma pessoa vai falar em público. Por exemplo, a introdução, como eu disse no comentário do Fábio, ela é muito importante. Na introdução, você tem que ganhar o interesse, a atenção e a benevolência, a docilidade do público. Que raios é isso? É quando você faz do público um amigo que torce pra que a sua apresentação seja um sucesso. Sabe aquele tipo de torcida organizada? Sabe que rola até ola? Pois é, é isso que acontece. Quando você faz uma técnica de introdução poderosa, você tem esse efeito aí da sua audiência, do seu público. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar com você nesse vídeo de hoje, que é muito, muito, muito importante, é o seu diálogo interno. Foco, técnicas e o seu diálogo interno. Por que o diálogo interno é tão importante? Porque, mesmo que você tenha foco, mesmo que você tenha um método, se você não tiver um diálogo interno poderoso, se eu tirar esse dedo e esse, o que é que sobra? Pois é, você vai se dar mal pra caramba. Sabe por quê? Porque o seu diálogo interno, a conversa que você tem com você mesmo, vai definir se você vai, por exemplo, ter uma boa performance ou não. Por quê? Por exemplo, quando eu não conhecia esse método, tá, não conhecia porque fui eu que inventei, tá. Mas assim, antes de eu descobrir esse método, de eu testar em mim e ver que funcionava, eu dizia pra mim o seguinte, imagina, Gi, que você vai lá, que você vai dar palestra, que você vai dar treinamento, imagina, você não é boa o suficiente. Era esse diálogo interno que me sabotava. Então, você hoje precisa identificar qual é o diálogo interno, qual é a conversa que você tem com você mesma e que está te sabotando de falar diante de um público, de arrasar, de mandar ver super bem, de ter, como eu gosto de falar, um efeito uau quando você está conversando diante de um público, quando você está se apresentando. Lembra, seja presencialmente ou seja online, através de uma câmera, não importa. Por isso, identifique o que é que você fala pra você que está te sabotando aí de além e muda isso daí. Bora mudar. E se eu venci isso, se milhares de alunos meus também venceram, você também pode. Combinado? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo episódio com um monte de conteúdo uau pro seu desenvolvimento. Tchau!